Salve Insano, se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amor, não deu tamo vita? Eu não deu tamo vita, não deu tamo vita, tem mole, mano. É verdade. Eita porra! Nossa senhora! Eita porra! 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 Eita porra!